Fala galera, esse é o Robot Zoando e hoje a gente vai estar com um vídeo que é extremamente importante que muito provavelmente vai acontecer com vocês hora ou outra que é tentar encontrar e resolver problemas eu estou aqui, já fiz alguns testes, já modifiquei muita coisa a gente está aqui com o nosso projeto do robô de combate de 2020 esse vídeo inclusive eu pensei em colocar dentro da playlist mas como ele é mais geral, a gente vai estar focado em resolver um problema poderia ser para qualquer robô, para qualquer problema, para qualquer equipamento então vamos pegar esse robô como exemplo porque ele está dando um problema que a gente quer solucionar mas o que importa é entender o conceito, é a metodologia a metodologia está sendo empregada de forma de... do passo a passo, do como fazer então vamos entender a metodologia de encontrar um erro primeiro vamos entender o erro que a gente está aqui a gente já está aqui com a nossa segunda versão do robô no caso aqui tem um motor DC na arma e o que acontece? vamos lá, primeiro eu fiz a plaquinha e aí encaixei tudo na plaquinha na primeira versão, que era com o brushless, estava funcionando ok a gente controlava a velocidade a roda girava mais devagar, girava mais rápido a arma funcionava só que a gente trocou para o motor DC quando a gente fez a plaquinha, a gente também fez essa plaquinha ilha funcionou a plaquinha ilha só que no robô com o brushless também e a gente fez essa outra plaquinha aqui que foi a placa de PCI, de impressão transferência térmica não foi térmica no caso, foi uma transferência frio aqui no caso a gente fez a transferência das trilhas e quando eu fui testar essa placa nesse robô com o motor DC não funcionou ficou dando alguns erros quer dizer, até funcionou mas ficou dando alguns erros do tipo, em baixa velocidade o robô simplesmente ficava resetando o que é que eu fiz? peguei a placa e aí a gente já começa a tentar entender o passo a passo que eu fiz pode ser que outras pessoas tenham outra forma mas o que eu fiz como a eletrônica não estava pegando nesse robô a plaquinha eu pensei, ué a única coisa diferente é a plaquinha então eu joguei a plaquinha para esse outro robô com brushless então está aqui e funcionou perfeitamente controle de velocidade, tranquilo e essa outra que tinha funcionado nele quando eu coloquei aqui não funcionou vamos entender o que é se não funcionou primeiro e eu ainda tenho outras coisas para falar aqui vamos lá eu vou ligar aqui, no caso esse fio amarelo ele está no GND então eu vou colocar aqui e o fio verde ele é o... opa, olha olha, olha o erro cuidado, eu já queimei placa sobre isso porque eu estava pegando os fios estavam cruzando na minha mão então eu confundi, né? eu achei que o amarelo era esse então olha com calma o amarelo é o GND então é esse aqui então a gente liga aqui no terra nossa, que erro eu ia cometer agora, hein? e o VCC está sendo na nossa placa ali o positivo então eu vou colocar aqui em 2S só um toquezinho rápido para a gente ver acendeu, pronto posso colocar perfeito vamos pegar aqui o nosso celular com o aplicativo vamos conectar no caso esse bluetooth é outro eu mudei o nome dele, inclusive pronto conectou o que acontece? veja o LED azul do Arduino indica que ele está resetando e o bluetooth aqui ele fica dando umas piscadas rápidas de tempos em tempos mas esse bluetooth ele é o HC05 se eu não me engano é o 05 o outro antigo que eu usava era o 07 então vamos lá vou colocar aqui já de cara na velocidade máxima ó, foi foi, tá ok de novo um pouquinho foi, soltei, parou agora eu vou segurar um pouco ok, funcionando agora eu vou tentar controlar a velocidade subindo aos poucos travou travou até o aplicativo porque ele está esperando a comunicação não está recebendo agora o aplicativo voltou mas não está mais respondendo o bluetooth inclusive parou de piscar e quando chega nesse ponto o bluetooth não volta mais e aí a gente tem que resetar então vamos lá primeiro passo da metodologia que eu fiz do passo a passo que eu fiz para tentar achar o problema qual foi? era a placa aqui né aqui era a placa de circuito impresso eu mudei para esse e peguei a de placa ele e a mandei para cá o problema mantém eu notei que o bluetooth estava reiniciando então o que é que eu vou fazer eu vou tirar o meu bluetooth pode ser o bluetooth então o que é que eu estou ensinando aqui faça o passo a passo vá testando coisa a coisa o que está falhando então eu tirei aquele bluetooth vou botar esse outro bluetooth esse aqui se eu não me engano como eu falei é o HC07 que eu renomeei e esse é o HC ou perdão esse aqui é o HC05 esse aqui é um HC07 ele só tem 4 pinos então vamos trocar a gente troca encaixa aqui o bom da placa é isso é mais fácil fazer as trocas dos componentes vamos ligar novamente ok acendeu o bluetooth está piscando vamos conectar agora vai ser no HC07 olha aí conectou mesma coisa vamos colocar um pouquinho aqui para frente já escondeu segurar um pouquinho olha note que esse bluetooth está permitindo que segure mas dá para notar que a luz vermelha do arduino tem uma leve queda vocês veem que ela dá uma leve piscada quando eu mando o comando e agora vamos aos poucos novamente olha piscando muito viu que a luz azul acendeu ali do arduino indicando que resetou olha resetou então nessas velocidades baixas tanto para trás também está resetando muito no máximo ele até vai ou seja está tendo esse problema de ficar resetando de novo um pouquinho para frente olha ou seja não é o bluetooth é o problema todo mas vocês notaram que deu uma melhora o que aconteceu quando eu troquei o bluetooth com esse aqui ele não trava então esse bluetooth aqui está aparentando está melhor porém quando eu pego o outro bluetooth que aparentemente é o ruim e jogo na placa no robô do brushless ele funciona perfeitamente vamos desligar aqui e vamos entender agora como é que deveria funcionar desconectar aqui vamos entender como deveria funcionar esse aqui é o nosso robô com brushless mas no caso ele está sem o brushless vai ficar meio inclinado mas é assim mesmo então eu peguei aqui aquele bluetooth que ficava reiniciando vou encaixar ele aqui na placa perfeito e vamos fazer as ligações agora no caso aqui novamente o fio amarelo vai ser o GND eu poderia usar as baterias que eu já estava usando isso poderia ser outro problema será que era a bateria que fazia resetar mas aí para ver se era a bateria estou pegando a mesma bateria e estou colocando aqui para o teste então vamos lá mesma coisa aqui vermelho é o VCC amarelo vai ser o nosso GND vamos ver acendeu não acendeu deixa eu confirmar para não ligar tudo errado confirmar o máximo de vezes possíveis é isso aí pronto acendeu bluetooth está piscando não sei se vai estar dando para ver mas vamos lá agora é o robot zoando 01 bluetooth já conectou então vamos lá para frente respondeu olha aí eu queria ver se eu mostrava o arduino também para a gente ver então vamos lá para frente dá uma leve queda dá para ver que os LEDs eles dão uma leve queda de energia mas nada muito grave e agora foi porque eu bati no fio aqui desculpem não foi culpa do mau contato nem do sistema porque esse fio esse conector aqui está meio ruim deixa eu ver se eu ajusto ele já vai pensar deu ruim mas não foi ruim aqui pronto foi aqui não foi ruim o circuito foi ruim o fio mesmo outro problema que aqui a gente descobre então veja quantas coisas a gente está testando para descobrir os problemas vamos lá segurei no máximo obviamente desligou então tem que reconectar aliás pronto segurei no máximo beleza agora vamos de pouquinho para ver olha note que até em baixas velocidades está perfeito ó então funcionou e o bluetooth não travou ó agora travou mas estava sem travar né passou um bom tempo mas será que ele travou mesmo não exatamente ele voltou a piscar estou tendo que falar mais alto porque ele piscou aqui na outra vez então posso vir aqui ó simplesmente reconectar pronto e aí ele continua funcionando na outra placa o que tinha acontecido ele travou que ele parou de piscar ele não permitia nem que reconectasse ou seja aconteceu um problema aqui aconteceu mas ele perdeu a conexão eu pude reconectar voltou normal então tem ainda um certo problema aqui mas é bem menor do que na outra placa esse problema aqui de desconexão pode ter sido a vibração no fio mas ó ele é bem mais raro de acontecer é bem mais raro tá vendo e quando aconteceu eu só precisei reconectar então qual a diferença veja o bluetooth que tava lá travava não voltava em baixas velocidades lá também não voltava aqui o bluetooth que era pior tá funcionando numa boa perdeu uma conexão agora mas não travou então qual a diferença o que é que esse circuito tem que lá não tem o led será que o led geral que tá fazendo essa diferença ó eu mesmo reiniciei aquele será que esse led geral que tá fazendo essa diferença toda será que essa quantidade de fios o que seria o que poderia ser que tá fazendo essa diferença note que a gente já vou repetir de novo qual é o espaço que a gente fez placa placa de conexão né essa placa base a gente trocou de um pelo outro lá continuou sem funcionar bluetooth trocou melhorou alguma coisa vou chamar de versão 2 a do brushless na versão 2 melhorou alguma coisa mas não ficou perfeito o bluetooth aqui ok eu tentei trocar também os arduinos também se mantém a questão que eu descobri o diferencial tá aqui vou desligar o nosso robô o diferencial tá aqui esse robô tem um ESC pro brushless aí vocês ah Gustavo mas o brushless não tá nem conectado não mas esse ESC ele tá puxando o fio diretamente da alimentação e esse fio ao entrar no ESC ele passa tá aberto aqui o ESC por um capacitor por alguns componentes talvez um outro capacitor aqui do lado alguns componentes que estão servindo de filtro eles filtram os ruídos porque esse problema claramente tá sendo causado por causa dos motores quando os motores estão parados o bluetooth não perde a conexão não acontece nada de ruim mas quando os motores ligam aí o ruído surge e isso também tá acontecendo mais quando eu coloco o joystick em pouca velocidade que tá um PWM mais baixo então o PWM também deve estar contribuindo em gerar mais ruído ou seja esse problema do robô da versão 2 muito provavelmente pra mim tá bem claro que é ruído e a diferença é que na versão 1 tem esse ESC que tem filtro então a partir desse passo a passo eu comecei a ver né eu percebi que era essa era a diferença e volto a insistir qual foi a ideia sempre trocando opa sempre é bom ter mais de um componente porque opa se não funcionou em um testa no outro o que é que funcionou em um por que esse aqui pegou bem de começo a gente vai tentando testar cada coisa pra ir cercando o problema e tentar resolver então isso é uma metodologia né é um passo a passo que a gente tem que fazer pra tentar chegar na solução mas tá Gustavo tu descobriu que aqui tem um capacitou alguns filtros dá pra implementar isso no outro olha eu já tô tentando eu vi que esse capacitor aqui é um capacitor de 470 microfarad e 25 volts eu procurei nas minhas coisas e eu não achei um capacitor com esse valor exato porém eu achei alguns capacitores como por exemplo isso foi até em placa né não é uma placa que eu tinha esse por exemplo é um capacitor que é de 470 mas ele é só de 10 volts não sei se vai focar bem ele é só um capacitor de 10 volts o que não é o ideal o ideal seria igual como o outro né mas já seria um capacitor pra teste um outro capacitor que eu achei foi esse aqui que é um capacitor de 100 microfarad e 16 volts também não é o ideal mas é um outro que a gente pode testar talvez lá na na placa do ESC tivesse alguns outros componentes como resistores e tudo mais então teria que dar como dizem uma engenharia reversa a gente teria que ver o que tem no outro no ESC e tentar replicar também é possível estudar tentar pegar por exemplo um osciloscópio medir o ruído do motor pra gente fazer um filtro específico pro motor então tem uma série de coisas que poderiam ser feitas para melhorar nosso problema mas vamos voltar aqui pro nosso nossa placa então vamos pegar a placa ilha um outro problema que eu tive esse na verdade foi o primeiro problema que eu tive vocês podem ver que essa placa aqui a de ponto H ela tá ligada por fios por quê? eu fui né assim como o bluetooth vocês viram como é fácil né esse bluetooth apesar dele ter menos terminais ele tem basicamente a mesma pinagem que o outro modelo eu vou mostrar aqui pra vocês eu vou trazer o robô de volta basicamente os fios ali do meio cadê? ó quem é que tá aqui? ó de cima pra baixo state rx tx gnd mais 5 enable vamos pegar os 4 do meio o que é que a gente tem aqui nesse outro? no meio a gente tem rx tx ok tá escrito cabeça pra baixo mas o que importa é a sequência rx tx gnd vcc então a pinagem é a mesma por isso que me permitiu tirar desse bluetooth e colocar nesse aqui porém essa l91110 olha os pinos dela como são ó da esquerda pra direita a1a a1b b1a b1b gnd vcc esses são os pinos dessa mas a outra eu tenho uma aqui solta vai ficar melhor pra demonstrar a outra os pinos são assim ó cadê? não sei se vai dar pra ver bem aí mas os pinos são b1a b1b gnd vcc a1a a1b ou seja muda os pinos e o pior de tudo é que o vcc e o gnd que tão aqui no meio nessa na outra tão na ponta então se fosse só o a1a e o a1b que tivesse trocado mas o vcc e gnd trocado é muito ruim principalmente se nela por exemplo fosse vcc numa ponta e gnd na outra invertido ou seja eu não esperava ou pelo menos eu não lembrei na hora eu até já tinha visto na verdade que poderiam ser diferentes e eu não parei pra pensar que essa minha era uma diferente então corri o risco eu liguei sem pensar sem conferir corri o risco de eu ter queimado a minha plaquinha L9110 mas eu testei como vocês puderam ver ela tá funcionando testei o problema é esse que a pinagem não pode ser a mesma da placa então pra isso eu tive que puxar esses fios daqui e ligar corretamente ou seja a placa que era pra eliminar o fio nesse caso não pôde eliminar porque mudou então eu não sei se eu vou refazer alguma placa vou ter que fazer alguma diferença que aceitem as duas ou eu deixo essa aqui como padrão mesmo e aí vai fazer parte do kit essa ou quem comprar por fora vai ter que ver o modelo a pinagem pra ligar certo e bem esse foi o primeiro problema que o caramba que foi que aconteceu não tá ligando e tava fazendo um barulho esquisito e aí eu descobri isso fiquei meio triste fiquei preocupado se tinha queimado pensei que podia ter queimado o arduino também já que tinham as ligações que o VCC tava vindo de pino de arduino aí eu será que queimou o arduino? na verdade foi o que tá no outro lá no outro robô mas aí testei o arduino aparentemente funcionando bem e aí pra testar eu fiz essa adaptação aqui mas ok vamos lá outra coisa que eu fiz já que precisa de capacitores coloquei capacitores aqui esses capacitores de 104 são capacitores cerâmicos na entrada da ponte H já pra eliminar algum ruído e também soldar esses outros capacitores aqui na placa então eu vou dar uma pausa agora vou soldar esses dois capacitores na placa o ideal é que fosse aqui já direto na alimentação já que a outra tá vindo pela alimentação ou mesmo se eu conseguisse cortar o fio colocar alguma coisa nesse sentido vou soldar e aí a gente volta aqui pra ver se deu alguma melhorada ou não voltando aqui então tá aqui os capacitores eu soldei os dois em paralelo e soldei direto na alimentação né então muito cuidado também coloquei aqui o o GND dos capacitores no GND da placa e vou testar agora eu já tinha feito um outro teste com eles separados tipo um no canto outro no outro os dois juntos vai ser a primeira vez que eu vou estar testando e vamos ver no que dá né vamos só relembrar aqui o GND é o amarelo nesse caso nessa placa só pra não confundir um toquezinho pra ter certeza acendeu beleza deixar aqui conectar aqui no caso esse é o HC07 conectou então vamos lá primeiro teste apenas um toque rápido pra frente funcionou dá aquela queda no Arduino mas nada grave vamos ver aos poucos então note que deu uma travada né tô analisando isso resetou o Arduino mas tipo não travou tão rápido quanto antes e o bluetooth continua ligado até agora vocês já gostavam mas esse era o bluetooth que já ficava ligado direto deixa eu ver mais um pouquinho de novo esse já é o bluetooth que ficava ligado direto então verdade vamos testar com outro bluetooth mas já deu pra ver pelo menos pra mim que já deu uma melhora resetou bem menos então vou desconectar aqui vou desligar aqui vamos trocar o bluetooth tirar esse e colocar o outro pronto troquei o bluetooth vamos conectar vamos ver se tem alguma melhora deixa eu botar de uma forma que dê pra ver tudo não dá né pra ver o LED tudo ao mesmo tempo é bem difícil conectou vamos lá máximo tá indo né vamos aos poucos de novo travou travou mas ó aparece a porção de conectar vamos ver se reconecta pelo menos então aparentemente não aparentemente só desligando aqui mesmo então mesmo com capacitores tá travando aparentemente durou mais mas continua travando então entendam esse não é o vídeo que eu vou já dizer olha aqui a solução final e definitiva não é mas é um vídeo que eu vou estar mostrando alguns passos que podem ser dados talvez depois eu venha com o vídeo e explique como eu resolvi tudo mas eu não queria deixar de gravar mostrar quanto problema dá nos projetos né tem muita coisa que vai dando errado se eu desligar e ligar de novo que as vezes vocês veem um projeto já pronto não tem noção do como a pessoa se dedica pra tentar resolver pronto voltou a funcionar ok máximo ok quando vai aqui pelo meio já travou então mesmo com os capacitores não foi a solução ideal ainda e note que no caso dessa placa não foram só os capacitores na alimentação eu também coloquei os capacitores aqui nessa placa aí o que é que pode ser também tá até um pouco quente aqui o conector será que então talvez eu coloquei capacitor de imagem né vamos tirar o capacitor aqui vamos deixar só o de o de 40 eita mas não vai dar pra colocar o de 47 porque o de 47 tá no de 100 então vou ter que dessoldar tudo aqui pra fazer uma nova solda vamos tentar vamos ver como é que fica já volto voltando aqui coloquei agora só o capacitor de 470 fazer a conexão conectou vamos lá máximo beleza beleza vamos aqui no valor intermediário de novo travou e deu um reset aqui no arduino mas aparentemente o bluetooth infelizmente continuou travado aí vocês dizem ah Gustavo então realmente esse bluetooth que é ruim esse bluetooth é ruim não vai funcionar nunca aí eu vou mostrar pra vocês agora que tem como funcionar então vou desligar tudo aqui vou pegar este bluetooth daqui e vamos trocar de robô agora pronto estamos aqui agora com o robô que foi a primeira versão que tem um um ESC opa tem que ficar em pé né porque senão quando eu ligar ele vai sair andando por aí e olha aqui na plaquinha a gente vai colocar quem esse bluetooth que é o que fica resetando vamos encaixar ele aqui olha aí essa L9000 também é outra mas eu posso fazer a troca depois pra gente testar se for o caso mas a questão que eu quero mostrar é isso aqui vamos ligar e vamos fazer um teste aqui nesse robô pra ver se ele trava olha aí não trava tá vendo deixa eu ver se eu deixo um ângulo que dê pra ver mais coisas não trava ou seja o bluetooth tem uma certa diferença de um pro outro tem o HC07 realmente ele não trava feito esse trava na outra placa então em teoria o HC07 já tem uma certa melhora só que o HC05 funciona bem também quando tá com o ESC aqui deu pra entender? vocês podem dizer que é também a L9110 como eu falei a gente pode fazer uma troca pra outra pra cá desparafusar e a gente vê então vamos fazer isso eu quero um vídeo bem completo então daqui a pouco eu vou trocar e trago novamente as coisas pra cá voltando aqui a placa já trocada agora tá com a placa que é anterior que tá ligada aqui com fios na nossa placa impresso circuito impresso vamos conectar conectou vamos lá pouquinho pra frente ok PWM então dá pra notar sim que quando tá em PWM mais baixo o LED o próprio LED geral o verde ele fica dando umas oscilações mas não é suficiente pra resetar ou seja aqui tá com o bluetooth que tava reiniciando tá funcionando ok tá com a outra L9110 o Arduino podia mudar também pra sair testando mas a princípio a grande diferença realmente são os filtros que tão no ESC e a gente volta pro tema do vídeo sempre relembrar que o que foi que eu tô tentando ensinar aqui pra vocês o passo a passo sempre testar um componente após o outro quando você vai fazer uma placa qualquer coisa que você vai consertar o ideal é que você vá testando as coisas claro que conforme você vai ganhando conhecimento você aprende a identificar mais rápido o problema mas aqui qual poderia ser o problema será que foi a placa a princípio eu achei que tinha sido a placa que eu tinha feito alguma ligação errada mas tá aqui a placa que eu fiz a de transferência que eu transferi com acetona tá aqui ela funcionou aqui perfeito então não é a placa o bluetooth ok tem um bluetooth que é mais sensível mas aqui ele tá funcionando ok a 91110 também tá funcionando ok tentei com essa bateria tentei com a outra bateria aqui tudo funciona ok no outro dá umas melhoradas mas não fica 100% fica travando fica reiniciando até coloquei o capacitor então talvez não seja só o capacitor tem algum outro detalhe que eu tenho que ver e aí mas deu uma melhorada eu achei que deu uma melhorada com o capacitor então é sempre testando melhorando tentar cercar o problema pra resolver então o vídeo de hoje não vai ter aquele final de resolver não ainda tem coisa a ser feita mas eu realmente queria dar essa ideia do passo a passo pra achar o problema vamos ter mais coisa pra fazer mas espero que vocês tenham entendido que não é só voltado pra esses robôs ou seja qualquer problema que vocês tenham com equipamentos ou até não necessariamente com equipamentos até numa pesquisa mesmo que vocês querem aprender alguma coisa a ver é conseguir cercar o problema pra tentar resolver da melhor forma possível um trecho extra aqui estamos aqui com a versão V2 do projeto com aquele bluetooth HC05 com aquela ponte H que já encaixa direto na placa e a placa ilha só tá com o capacitor estou aqui de 470 e esse bluetooth era aquele que ficava travando e dando erro né o que é que eu vou fazer aqui vamos ver aqui colocar um pouquinho pra frente soltei parou novamente então agora tá pegando baixa velocidade só que quando eu boto aqui no máximo de cara o que acontece resetou o arduino e aí até dá uma travada aqui no aplicativo voltou agora o aplicativo mas dispariou com bluetooth só que o bluetooth não tá mais ficando travado como ele ficava ele não travava e não saia mais agora ele trava e permite que a gente reconecte aqui cliquei vamos ver olha aí reconectou e a gente pode voltar a controlar ou seja mais uma coisa pra gente dar uma analisada qual foi a diferença aqui basicamente eu tirei os capacitores cerâmicos que entravam aqui na L9000 e deixei só o capacitor de 470 e aí a gente agora tá conseguindo controlar em baixas velocidades mas quando bota no máximo ele trava mais uma coisa a ser estudado tá vendo é o que eu tô dizendo cada vez a gente vai testando coisas vai analisando pra tentar chegar no melhor resultado possível então espero que vocês tenham gostado dúvidas sugestões são sempre muito bem vindos por isso é hoje e valeu